Um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros resultou na morte do ex-prefeito de Pimenteiras do Oeste, José Roberto Rorne. Acidente este que aconteceu na BR-435, que interliga a cidade de Cerejeiras a Pimenteiras. O ex-prefeito morreu após uma colisão de uma caminhonete com o veículo em que conduzia. O corpo de bombeiros foi chamado, mas as pessoas envolvidas no acidente foram socorridas ao hospital por condutores que passavam pelo local. Por causa da distância e das péssimas condições da BR, quando o corpo de bombeiros chegou, a vítima já havia sido carbonizada pelas chamas. Com imagens de Gustavo Henrique, Almir Sates para o jornalismo da SIC-TV.